Olá, bem-vindos a No Flas de Vir e hoje vamos olhar para a Carcaçalão Big Box, descobrir tudo o que contém e como dela podemos desfrutar. Neste grande conjunto de iniciação temos as 71 peças do jogo base, a peça inicial e 40 meeples, 8 de cada uma das cores. Uma nova cor de meeples, meeples gigantes para ajudar a conquistar as construções do adversário e 18 novas peças com as petalagens e as catedrais que te possibilitam aumentar as pontuações. Um porquinho de cada uma das cores para aumentar a pontuação dos camponeses, um construtor para jogadas sucessivas e 24 peças repletas de mercadorias que proporcionam 10 pontos a quem apresentar a maior quantidade de cada uma delas. 12 peças para construirmos como que um tabuleiro inicial em substituição da peça de sempre. 6 novas figuras que muito jeito vão dar para colocar nos claustros ou nos jardins. 8 novas peças e um dado que te possibilita a colocação de meeples sem ser na peça que jogaste. 6 novas figuras e 8 novas peças que influenciam a pontuação. 8 novas peças e 8 pontos para nelas colocar de acordo com a preferência dos jogadores. 8 novas peças e 16 barras de ouro para nelas colocarmos que no final da partida entregam pontos de acordo com a quantidade colecionada. 8 novas peças e o feiticeiro que aumenta e a bruxa que reduz a pontuação. 8 novas peças e 6 novas figuras para beneficiarmos da pontuação dos adversários. 6 novas peças que interferem com os meeples de todos os jogadores. o tabuleiro da pontuação e 8 contadores de voltas. E o melhor de tudo é podermos arrumar cada expansão num compartimento dedicado. Experimente a cada expansão isoladamente. Até ao próximo flash de vir. 6 novas peças e 16 barras de ouro para estimular os céus. 7 novas peças e 16 barras de ouro para realizar a pontuação. Obrigado.